Bom, a gente inicia o segundo bloco falando primeiro de seleção brasileira, que já está em Sok, na Rússia, onde desembarcou ontem por volta das 21 horas. Você tem imagem aí, horário de Brasília, procedente da Áustria, onde o Brasil realizou o seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Vocês estão vendo a viagem dos jogadores, eles chegando lá, estão aí no avião, e depois eles desembarcando, se dirigindo ao hotel, e as imagens também de toda a delegação no hotel, onde a delegação está hospedada, vai permanecer em Sok até o dia do jogo, no final de semana. Realmente, a gente acredita muito, estou vendo o brasileiro acreditando muito na seleção do país, embora não se veja nas ruas a mesma euforia, todo mundo pintando rua, colocando, talvez em função até da situação do país, da população revoltada com o governo, evidentemente que não está se manifestando muito. Mas isso não quer dizer que os torcedores, que o cara vai torcer contra a seleção brasileira, não. Vamos torcer sim, vamos torcer sim pelo sucesso da seleção brasileira, não é verdade? Ontem a seleção brasileira fez o placar de 3 a 0, 3 a 0 sobre a Áustria, o jogo foi em Viena. Os gols foram de Gabriel Jesus, posição duvidosa para muitos em posição irregular, Neymar e Felipe Coutinho, não é? A estreia da seleção vai acontecer no próximo domingo, não é? O Brasil, o time do Brasil, jogou, encontrou alguma dificuldade, evidentemente, a seleção da Áustria jogou mais retrancada, quase sempre atrás da linha da bola, e não criou praticamente nenhuma situação de perigo para o goleiro Alisson. De forma que, vamos aguardar, vamos esperar a estreia do Brasil no final de semana. Olha aí, gente, o americano já está encostando no líder do seu grupo no campeonato estadual da Série B1. O time dirigido por Josué Teixeira começou na frente, com o Maico Aquino, aos 30 minutos do primeiro tempo. Vocês vão ver aí os gols, mas Léo Guerreiro empatou, cobrando um pênalti aos 34 minutos. Aliás, os jogadores do americano reclamaram muito da marcação do árbitro, não é? Agora o gol que deu a vitória americana aconteceu aos 25 minutos, numa pancada lá do setor esquerdo. Final americano 2 a 1 fora de casa, o que não faz mal nenhum. Josué Teixeira contou no jogo de sábado com Luiz Henrique, Sanderson, Cadu, Admilto e Rafinha, Vandinho Marquinhos, depois Paulo Vitor, Bruno Viana e Jorge, depois Valdir, Cláudio Maradona, depois Ricardo e Maico Aquino. Cartões amarelos para Bruno Viana, Cláudio Maradona e Jorge. Ontem a diretoria do americano divulgou uma nota informando que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro já liberou o Ângelo de Carvalho no Parque Leopoldina, não é? Tem uma nota que foi divulgada pela diretoria do americano, mas esclarece a nota o seguinte, como já havia marcado o jogo, a Federação com o Gonçalense para Cardoso Moreira, o mesmo vai ser disputado no Ferreirão. Esse jogo com o Gonçalense vai ser amanhã, tarde, terça-feira, lá em Cardoso Moreira, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros. Os torcedores do Cano postaram na página do clube, no Facebook, o Rodrigo Campinho, por exemplo, estava dizendo, agora engrenou. O Júnior Freitas postou, vamos com tudo. O Ideraldo Lírio falou, nosso caldeirão será no roxinho, pertinho da torcida. Pois é, então o americano só deve fazer jogo lá no estádio Ângelo de Carvalho já na quarta-feira da semana que vem. Os outros resultados de sábado foram o seguinte, Olaria 0 ao Dak 0. Na Serra de Friburgo, no estádio Eduardo Guilhe, adoro aquela cidade, o friburguense derrotou o Itaboraí por 2 a 1. Dedé e Jorge Luiz marcaram para o time da casa e Edu para o Itaboraí. O São Gonçalo foi derrotado pelo Duque de Caxias. Vai ter uns gols dessa partida aí por 3 a 1. Natan marcou duas vezes e Bruno Veiga para o time da Baixada Fluminense. Cheyenne fez o gol de honra do São Gonçalo. Pois é, olha, e o América, hein? Pois é, o Mequinha, rapaz. O América não encontrou grande dificuldade para derrotar o Angra dos Reis no estádio Giulite Coutinho. 2 a 0. Vocês estão vendo os gols aí do time do América, né? Moisés e Daniel foram os artilheiros do jogo, que foi disputado no estádio Giulite Coutinho, lá em Edson Bastos. Mas o Tigres do Brasil, bom sucesso, ficaram iguais no estádio Los Larios, 2 a 2. Diego Salles fez os dois gols do Tigres do Brasil, enquanto Maico e Felipe Silva marcaram para o time Leopold Inés. O Gonçalense pegou moleza, fez 3 a 1 no Santa Cruz, da Zona Oeste Carioca, que já está pintando aí como um dos sérios candidatos ao rebaixamento. Jones duas vezes e Magé, enquanto Rincon fez o único gol do Santa Cruz. Agora vamos aos jogos da tarde de ontem, domingo. A rodada foi concluída com três partidas, com o gol de Israel aos 29 minutos do segundo tempo, o Barcelona derrotou o Artesul, que teve Lucas Biteco expulso, ainda no primeiro tempo. O Barra da Tijuca derrotou o Serra Macaense por 2 a 0. Está decepcionando o Serra, hein? Os gols foram de Eric e Tiaguinho. E, finalmente, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, o Serrano foi derrotado pelo Carápebuis, do nosso Vitinho Moté, por 3 a 2 de virada. Vocês estão vendo os gols aí. O time da Serra saiu na frente com o Marcelo Regis. Mas Gil Sandro, que jogou no campus, de pênalti empatou para a equipe de Samarone Oliveira, aos 34 minutos do primeiro tempo. Lyon fez 2 a 1 para o Carápebuis. E o Wilkson, de pênalti, marcou o terceiro gol. O Serrano ainda diminuiu no final com o Cauer. O próximo jogo do time do presidente Vitor Moté será, já no meio de semana, com o Tigres do Brasil em Cardoso Moreira, depois de amanhã, quarta-feira, 13. Mesmo perdendo para o americano, Sampaio Corrêa continua liderando o grupo A com 9 pontos, seguido de América e Barra da Tijuca com 8, americano com 7. Mesma pontuação do Barcelona. Os dois últimos colocados são Marti Sul com 2 pontos e Santa Cruz com 1. Já no grupo B, o Bom Sucesso está na frente com 8 pontos, seguido de perto pelo São Gonçalo com 7, Itaboraí, Tigres e Friburguense com 6 pontos. O último colocado é o Serrano com 3 pontos. Olaria, Carápebuis e Duque de Caxias estão com 4 pontos. E o Roxinho está com 100% de aproveitamento na série B2. Ontem conseguiu uma bela vitória. Vamos ver isso aí no terceiro e último bloco. Tem muita coisa ainda. Segura aí, é pá e bola.